O artigo aqui apresentado tem como título Agência Amazônia Real, discurso jornalístico sobre meio ambiente à luz da alteridade. Meu nome é Ingrid Gomes Bássio, eu falo da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Nós falamos de uma região marcada por conflitos, analisamos a Agência de Notícias Amazônia Real, que é uma agência de notícias independente, para entender o meio ambiente, como é trabalhado a questão do meio ambiente, no mês de fevereiro de 2019. E aí foi trabalhado, então, quatro reportagens sobre essa questão de jornalismo interpretativo de meio ambiente, realizando a hermenêutica de profundidade e a análise do discurso de linha francesa. A primeira reportagem fala da história de vida do Vandré Fosseca, que faleceu esse ano, e é repórter da Amazônia Real. Também teve o caso da extinção dos mamíferos na região da Amazônia, que foi a segunda reportagem que trabalhou a relação problemática que se há no meio jornalístico sobre a naturalização da extinção. A terceira reportagem fala sobre a questão da censura do caso do pesquisador Marcelo Lima pela hidrelétrica Hidroaluno Norte e sobre o crime ambiental, então, que essa empresa realizou nos últimos anos aqui na região Amazônia. A quarta e última reportagem fala sobre a questão do território, também da Hidroaluno Norte, do problema de crime ambiental, em específico de como que está acontecendo a marginalização do recurso financeiro que a Hidroaluno Norte deveria estar pagando para os quilombolas dessa região. Então, a gente vê uma experiência das vivências e histórias culturais dessas comunidades quilombolas. Enquanto resultado de discussão, a gente verificou o uso das fontes primárias, dos próprios jornalistas, das fontes locais, dos agricultores e de ativistas dessa região, trabalhando um discurso ambiental e uma formação discursiva interpretativa e de discurso econômico. E para encerrar, então, a gente verifica a complexidade que há desses sujeitos quando foram realizadas essas reportagens e o quanto esse tipo de discurso fundamenta uma investigação e luta política para conservar e preservar o ambiente aqui na região Amazônica. Então, a gente vê que esse sentido é um sentido ideológico de narrativas que possibilitam aí um caminho em relação ao meio ambiente de articulação constante de onde se fala, desse território, do empoderamento, através desses movimentos. Então, o meu e-mail é ingrid.base.unifespa.edu.br.